Oi gente, voltei. Vou fazer uma receitinha deliciosa, super rápida para substituir o jantar que é tudo de bom. Amassei aqui uma batata, vou acrescentar um ovo, vou acrescentar uma pitadinha de sal, lembrando que a quantidade do sal vocês colocam a gosto. Vou misturar bem, agora vou acrescentar duas colheres de sopa de farinha de arroz, vocês podem colocar a farinha da preferência de vocês. Vou acrescentar 30 ml de água do cozimento da batata, agora vou acrescentar uma colher de sopa de azeite, se vocês preferirem pode usar óleo ou manteiga derretida. Por último, uma colherzinha de chá de fermento em pó. Misturei bem, agora vou colocar aqui na frigideira, untei com um pouco de manteiga, vou colocar só a metade. E vou colocar o recheio de frango desfiado, mas vocês podem usar o recheio da preferência de vocês. Vou cobrir com o restante e vou levar ao fogo bem baixinho na chama quase apagando e vou abafar. Olha só gente, quando tá sequinho por cima e douradinho por baixo, tá na hora de virar. Virei nessa frigideira untada, vou abafar novamente e já volto com ele prontinho. Ficou prontinho, vou colocar aqui no prato. Vou pegar um pedacinho pra vocês verem a delícia que fica. Olha isso gente, que delícia. Hummm, gente fica delicioso, saboroso, tudo de bom. Pode fazer que vocês vão amar. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha, se inscrever no meu canal, ativar o sininho pra receber as notificações de cada vídeo que eu colocar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.